Bom, basicamente tem algumas dúvidas sobre eu e o Dudu Beteiro e a família Beteiro em si, meus amigos. Algumas dúvidas que o pessoal às vezes desconfia, pergunta se eu sou o amigo do Dudu, se eu sou filho do Bianna e eu decidi responder essa dúvida aqui usando esse vídeo que é meio diferenciado. Então é claro, então já se inscreve nesse canal, já deixa o like nesse vídeo se você ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal todos os dias, uma da tarde, então não vai perder, meus amigos. Vídeos todo dia, uma da tarde, cara, não vai perder, não vai perder. E a gente ainda traz notícias do Roblox, a gente ainda traz gameplays e a gente traz aqui, meus amigos, o melhor celular para você jogar Roblox, a gente traz um monte de coisa, então não vai perder. Então não vai perder e já vamos para a história para parar de enrolação, certo? Bom, vamos levar em consideração aqui, já vamos vir direto aqui. Eu sei que muita gente já vai perguntando aí nos comentários, ô Rogério, como é que é o nome desse jogo aí? Eu já vou falando que o nome está na descrição, ok? Mas confere esse vídeo aqui até o final, beleza? Vamos lá, gente, contar aqui a história como eu conheci o Dudu Beteiro, ok? Muitos de vocês aí devem estar se perguntando, caraca, como ele conheceu o Dudu Beteiro? Como isso é possível, meus amigos? E sim, cara, eu conheci o Dudu Beteiro, não sou amigo dele. Ah, mas você mora na mesma cidade que ele. Quer dizer, eu sou amigo dele, né? Eu já ia falar uma besteira. Eu sou amigo dele, mas eu conheci ele. Mas como que foi, Rogério? Você mora na mesma cidade que ele e tal? O que que tu fez, cara? Bom, basicamente, gente, eu conheço sim o Dudu Beteiro, tá? Eu sou amigo dele, esses que me perguntam, pá, 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 tudo, etc. Mas tá, o que que você fez, Rogério, para ser amigo do Dudu Beteiro? Vou contar agora para vocês. Basicamente, para quem não sabe, eu sou youtuber faz muito tempo. Nossa, Rogério, muito tempo? Quanto tempo, mais ou menos? Amigo, eu não vou saber te informar, mas eu acho que desde 2015, para quem não sabe. E eu já gravei muito conteúdo para meus canais. Eu já contei vários podcasts aí de Roblox, que eu já tive canais anteriores, ok? E eu acabei perdendo esses canais. Mas eu já gravei vlog, eu já gravei, cara, tutorial aí, sabe? De como remover vírus da internet, outras coisas. Essas paranoias aí que vocês já estão ligados. Enfim, bom, vamos lá. Eu, basicamente, já tive vários canais e eu criei esse aqui depois de um tempo, ok? Depois de já ter esses outros canais perdidos. E onde entra o Dudu Beteiro nessa história, Rogério? Calma, eu já vou te falar. Basicamente, gente, eu comecei a gravar Roblox. Depois que eu saí do Minecraft, eu comecei a gravar Roblox. Inclusive, esse canal aqui, eu comecei gravando vídeos de Minecraft. Todos eles estão privados hoje ou foram até excluídos por mim. Eram vergonhosos, gente. É sério, eu acredito. Eram vergonhosos. Mas, bom, gente. Eu comecei a gravar vídeos de Roblox, ok? E a qualidade era meio duvidosa, ok? Tinha vídeo meu com eco do microfone. E, pá, era uma qualidade bem horrível mesmo. É sério, gente. Ainda bem que esses vídeos estão privados. Bom, basicamente, o que aconteceu, gente? Comecei a acompanhar bastante o Roblox, ok? Eu comecei a acompanhar bastante mesmo o Roblox. Vídeos do Godenot, do Authentic, que eram muito comuns na minha época, ok? Principalmente jogos de hobby. Era muito comum na época. Não tinha esses jogos tão tecnológicos como tem hoje no Roblox, ok? Mas, enfim, Rogério. Conta aí. Como é que você conheceu o Dudu Beteiro? Bom, basicamente, como eu comecei a conhecê-lo, foi em um vídeo que eu vi quando eles tinham lá por uns 9, 10k, por aí. Alguma coisa assim, mas eu não vou lembrar de cor. Na época, eles usavam Skype, se eu não me engano. Não usavam o Discord ainda. Ok, beleza. Vamos seguir com a história aqui. Ah, Rogério, mas o que eles jogavam na época? Era jogo tipo Elemental Battles, que hoje em dia acho que nem tem tanta pessoa jogando. Ou até faliu o jogo, se eu não me engano. Lambertai com 2, pra quem não sabe. Lambertai com 2. Lambertai com 2. Vamos parar na White assim, pra quem não tá ligado. Enfim, vamos nessa. Continuando aqui a nossa caminhada. Eu comecei a ver assim, comecei a achar interessante. Ah, relação interessante, pô. Pai e filho jogando, da hora, cara. Muito, muito gratificante, é sério. Muito interessante mesmo esse parado aí. Bom, continuo aí lá, de boa, né. É, vendo assim os vídeos. E um vídeo que me pegou muito na época, que eu gostei bastante. Era sobre jailbreak. Pra quem não sabe, eu gostava muito de jailbreak na época. Quando o jailbreak ainda eu achava divertido. Bom, enfim. Mas, Rogério, comenta aí. Tá, o que que você gostou, cara? Eu gostei muito do vídeo chamado Um dia de SWAT no jailbreak, ok? Eu gostei muito desse vídeo. Porque o meu sonho era muito ter a SWAT no jailbreak. Em 2018 eu comprei o BC do Roblox Apenas pra ter a SWAT. Então, tipo... E foi uma agonia, né. Porque antes você não recebia os robux direto. Você recebia, tipo... Um dia é tal, um dia é outro. Outro dia é essa quantia aqui. Enfim. Eu peguei e comecei a acompanhar. Foi a partir desse vídeo aí que eu comecei a acompanhar direto. Não comecei a ver, tipo, parcelado. Ah, eu vi um vídeo dele. Agora eu tô vendo o outro, tal. Eu conheço. Foi nesse vídeo que eu comecei, tipo... Caraca, esses caras são muito da hora. E eles eram amigos do GamerMais. Há em ação até hoje, se eu não me engano. E eles são amigos do GamerMais. Então eu peguei e falei assim... Caraca, cara. Eu já acompanhava o GamerMais. Então, tipo, eu achava muito da hora mesmo. Isso me conquistou muito, entendeu? Isso me conquistou. Eu sou amigo do GamerMais, cara. O GamerMais é mó da hora. Aqueles vídeos do GamerMais também eram muitos da horas mesmo. Eu gostava muito, é sério. Eu gostava demais. Antes de eu dar continuidade na história, eu preciso dar um aviso rápido. Se você ver algum anúncio nesse vídeo, não pula, porque é meu ganha-pão. Você pode acabar atrapalhando o meu trampo aí. Então, tipo, cara. Se for curtinho assim, não pula, beleza? É importante, sério. Vai me ajudar pra caramba. E assista esse vídeo até o final, porque se você não assistiu, o YouTube acaba cortando o meu alcance. E você também vai quebrar o meu trabalho, que é o meu ganha-pão. Então já sabe, né, gente? Por favor, assiste o vídeo até o final. E se possível, não pule anúncio. É só isso. Foi rapidão, ó. Voltando à história. Eu entrei no grupo deles da ADB. Que depois de um tempo, o grupo simplesmente acabou. E virou família meteiro. Ou porque até hoje tem aí, mas não tem chat geral. Na época tinha chat geral, ok? Ele chegou a voltar duas vezes, ok? A primeira vez ele acabou, por falta de staff, pra ficar moderando. E a segunda vez ele acabou também. Ele acabou fechando o chat geral duas vezes. Porque a segunda vez, pra quem não sabe, acho que vocês já estão cansados de saber. mas, basicamente, quem era staff lá, o Biano não gostava. Porque se você era staff, você não recebia nada pra estar lá por isso. E tinha muita gente que brigava por causa de um cargo no score. Tipo, ah, meu Deus, você é moderador e eu sou coordenador. Então você é pior do que eu. Os negócios assim. E realmente, gente, era muito zoado esse negócio aí. Os caras brigando por cargo, que tipo, eles não ganhavam nada pra fazer isso. Então eu acho que tá certo mesmo. eu que fui coordenador por nove meses daquele grupo, eu tenho total liberdade pra falar que o Biano está certo e fechou o chat geral, ok? Ninguém ganhava nada pra fazer aquilo. Tinha gente que brigava. Tinha gente que, sei lá, o cara, o moderador, ele dava uma punição pro cara. O cara ia no PV dele xingar ele, ameaçar ele. Isso era muito zoado. Então, de certa forma, fechar o chat geral pra proteger as pessoas. É um exemplo, tá? É um modo de dizer. Mas, foi certo fechar o chat geral. Mas vamos lá, continuando a história que é o foco principal. Quando eu conheci o Dudu Beteiro pela primeira vez em KO, ok? O chat geral, ele ainda estava de pé. E o primeiro vídeo que eu participei foi a treta de clãs do Rogue Goals, ok? Pra quem não sabe, a gente gravou esse vídeo de madrugada. Ou seja, foi complicado, tá? Porque, até porque, se eu não me engano, foi nas férias isso daí. Falando que eu sempre tive muito hábito de acordar cedo. E, gravando de madrugada, eu perdi esse hábito, né? Mas, ok, a gente releva, gente. Mas, foi uma experiência muito louca. Teve o negócio do rá, rá, rá. Vocês, eu quero de treta e etc. Essa foi minha primeira experiência com eles em KO. Quando terminou a gravação, eles ficaram conversando com a gente. Isso foi muito da hora mesmo. Até porque, caraca, a gente ficou um tempinho lá conversando. Padrão, eles fazem isso até hoje. Quando eles chamam a galera pra gravar, a gente entra lá na KO, a gente fica trocando uma ideia. Isso é muito interessante mesmo. E, enfim, gente. Basicamente, foi isso que, a primeira vez que eu conheci eles. Inclusive, o nome da série The Walking Blocks, pra quem não sabe, a sugestão foi minha. O Biano perguntou lá. A gente, quando gravou o primeiro episódio, o Biano perguntou qual era a nossa sugestão de nomes. E eu sugeri The Walking Blocks, por causa do The Walking Dead. E daí, foi aceito. Eu acredito ali que foi aceito. Mas, eu contei bastante. Eu acho que no especial de um milhão, eu fiz um vídeo explicando e tal. Mas, foi basicamente assim. E, depois de um tempo, eu virei... O Biano fazia muita live na Steamcraft. Eu conversava muito com ele lá na Steamcraft. Isso me aproximou muito às lives. Principalmente, me aproximou demais do Biano. Ok? Isso foi muito interessante pra mim. Muito louco. Até hoje. Até hoje eu tenho um carinho muito especial, porque me ensinou muita coisa no YouTube, etc. Me ensinou muita coisa como pessoa também. Edição de vídeo também me ensinou muita coisa. Thumbnail ainda não é meu forte. Mas, ele também me deu muita dica. Principalmente, a usar o cinema 4D. É uma pessoa muito gente fina. E o Dudu é um milhão de ouro, gente. É isso. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Então, foi basicamente assim que eu conheci o Dudu Beteiro. Ok? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. Errou.